Pensamento ruim, emoção maldosa, energia pesada, espiritualidade é como dissolver essa treva de dentro para lidar com os revéses emocionais, com os revéses financeiros e as coisas que se passam na vida. Muita gente não quer conteúdo espiritual, só quer resolução das suas tricatricas do dia a dia, principalmente na parte emocional. E tem aquela história, perdi alguém, deixa eu fazer um trabalho de amarração para trazer a pessoa de volta. Olha o problema disso, supõe, Rafael, que fosse com você, você perdeu uma companheira que você gostava muito. O que acontece? Ao perder a companheira e você entrar em crise, trabalha isso, é a tua experiência, cara. E daqui a pouco você vai ter outro relacionamento ou não, mas é um trabalho emocional seu, que você está aprendendo na hora de uma perda. Você vai ter que trabalhar isso, senão você vai ficar traumatizado. Isso é trabalho seu. Um mentor de fora não pode te ajudar, porque o trabalho emocional interno é seu. Ele pode de fora te dar uma dica, um conselho, mas resolver, não. E aí você manda fazer um trabalho de amarração, supostamente para a pessoa voltar. Que, de repente, for uma carga para ela, como semelhante atrai semelhante, ela já está até em outro relacionamento. Não tem a ver contigo, aquilo nem chega, porque não há sintonia. Mas vamos supor que ainda sobrou alguma coisa quicando emocionalmente. Vai pegar nela, supõe que ela volte, manipulada por essa energia, que já mais entidades do bem e da luz vão manipular a consciência do outro. Quando ela vier de volta para você, ela vem com uma energia pesada das entidades trevosas, que praticamente hipnotizaram ela para ela voltar. Na hora que você beijar ela, abraçar e tiver um acoplamento áurico, toda essa energia que jogaram nela volta para você através dela e você vai ter um umbral num beijo na boca, porque a energia toda vai passar de volta para você. A moça voltou, mas o umbral voltou junto, cara. Então não é um investimento legal, sendo que se você tivesse trabalhado a parte emocional para transformar a perda, você não passaria por isso e ainda sairia no final melhor e mais maduro como consciência. Mas o que você quer? Que ela volte a qualquer custo. E eu te falo, que tal voltar a qualquer custo o teu bom senso? Em vez da pessoa, para você lidar melhor com isso. Certo, Igor? Acrescenta aí. Exatamente.